E aí Ele Chegou lá na casa dele E aí ele foi fazer um Ele marcou um encontro E aí a pessoa tava vindo Ele pegou uma mesa Pra ter Pra os dois sentarem Só que aí a pessoa não foi E nem a mesa É isso, Gu? É, a mesa chegou aí Aí como E por que você desenvolveu a mesa? Porque como a pessoa não foi Não faria sentido mais Aí eu Ai, tadinho Você quer um abraço? Um gole de coca? O que eu posso fazer pra te ajudar? Ah, eu tô me sentindo meio ocupada Não, fique à vontade Tô de boa Rafael, foi horrível isso Falou o quê? Não, sorry Não, mas agora Alguma dúvida real Por que você devolveu a mesa Sendo que ela podia ficar com você? Você não queria uma mesa adiantada? É que É que era uma mesa específica, assim Era uma mesa bem específica Tá muito Esse quebra-cabeça Tá muito Amiga Explica Mesa de Kama Sutra A Christian Grey Era uma Que havia vários chicotes Ai, ela tá muito boninha hoje Eu tô tentando olhar sempre pra ela Pra ver se ela solta alguma coisa Ih, não solta Eu mostro pra vocês dois depois Vocês vão entender É uma mesa específica E como não aconteceu o encontro E depois A vida A vida Deu uma desviada no caminho, assim E aí não aconteceu Uma mesa pros dois jantar Cama E aí o significado é uma mesa Você e a Bú falou mesa É Só que na verdade é uma cama Não, é uma mesa mesmo Caraca, pra que uma mesa pra um jantar? Não tô tentando fazer Como que a Bú sabe disso? Vocês tem um clã ali de Alphaville Que vocês conversam? A gente tem Como que é? A gente tem um grupo Eu, a Bú, o Bala e a Giana Uhum E aí a gente tem um grupo Onde a gente confidencia as coisas, tal A gente comenta as coisas, tal E a gente tá sempre junto Menos a Giana Que ainda tá morando lá no Paraná Uhum E então ela nem sei A Giana é uma amiga de vocês É a Giana Altaus, né? TikToker Baterista Hum Ah, que era a baterista da Luísa? Não Ela, a Giana Priscila canta Não, de ninguém É que eu conheço uma baterista famosa no Tik Tok Ah, então A Giana começou no Tik Tok Tocando bateria e tal Cantando e tal E aí Muita amiga nossa Conhece a Giana, pô Tenho certeza que conhece Eu tô lembrando o nome de Giana Bom E ali nesse grupo Vocês conversam sobre de tudo Vocês marcam encontrinho ali Com a galera de Alfa É A gente marca tipo Churrasco na casa deles Por exemplo Agora a gente tá tentando Marcar lá na minha E assim a gente vai indo Hum A gente tá sempre junto Assim que a gente mora perto Aí Aí você conta as coisas ali Aí a Buga acabou contando Uma coisa confidencial Era confidencial ou não Esse assunto É que esse Lembrou de um negócio Que foi muito Muito específico Assim lá dentro Assim né Aí Mas isso não pode Não pode trazer pó ao vivo Agora não Não vai ter como 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 Toda a gente tá at